O Espaço Saúde tem como objetivo ser um ponto central para informações sobre as principais campanhas de saúde e também imunização. O Espaço já aplicou mais de 5 mil vacinas desde sua inauguração no final de maio deste ano. O Espaço Saúde é um espaço da CESAL que foi aberto para a população ter um contato mais próximo de alguns serviços da Secretaria. Dentro do Espaço Saúde nós temos a sala de vacina que oferta algumas vacinas, quase todas as vacinas do calendário vacinal. O Espaço Saúde tem serviço diferenciado para a população. Os atendimentos ocorrem no segundo piso do Porto Velho Shopping. O funcionamento é de segunda a sábado, das 10 da manhã até às 10 horas da noite e aos domingos, de meio-dia até às 10 horas da noite. Segundo ainda a chefe do Espaço, a movimentação é bem grande. Os atendimentos hoje nós temos uma média de 60 a 65 pessoas por dia. Afinal de semanas a gente tem um atendimento maior. Hoje nós já vacinamos com 70 dias de funcionamento, nós já vacinamos mais de 5 mil doses. E nós estamos aqui para dobrar ou triplicar esse valor. O Espaço Saúde tem por finalidade facilitar o acesso da população, principalmente por conta dos horários. O local oferece 16 imunizantes diferentes. Quem aproveitou a oportunidade para atualizar a caderneta do filho foi a professora Gisele. Isso, eu achei mais acessível, já é a segunda vez que eu venho e eu achei mais prático pela correria do dia a dia, eu achei mais prático vir nesse espaço aqui que eles atendem, pelo menos o horário que eu vim eles estavam disponíveis para atender meu filho. Qual a importância de estar atualizando sempre a caderneta dele? Tem um aninho ali, né? Tem um aninho, acabou de fazer um ano, saúde, né? Prevenção. Essa é a importância, né? De se cumprir as datas certinho. Além da vacinação, o Espaço Saúde está neste mês com a campanha voltada para o Agosto Dourado, que destaca a importância do aleitamento materno. Então, nesse mês de agosto, é o Agosto Dourado, em alusão ao aleitamento materno. Nós estamos como ponto de coleta de frasco de vidro com tampa de plástico e esses frascos serão levados para o Hospital de Base, para o Banco de Leite Santa Ágata, onde elas usam para poder colocar os leites que são doados, leite materno, né? Para ofertar para os bebês prematuros. Indico, é muito prático e eu falo para a população, vim sim, que é prático e eles resolvem de forma muito rápida também, né?